Olá desenhistas, seja bem-vindo para mais um vídeo de desenho e vocês pediram várias vezes, então eu vou trazer mais uma vez aqui o Fala Lino, a hashtag Fala Lino com os desenhos de vocês. Então vamos logo que, vou logo começar a organizar. Eu fui lá para a nossa hashtag e organizei os desenhos dessa vez. Então quem postou na hashtag Fala Lino recentemente eu peguei. Algumas pessoas já eram repetidas, então eu fui vendo quem ainda não tinha participado ainda. Mas enfim, eu não lembro exatamente quais foram as pessoas que participaram, então eu peguei as recentes e estou trazendo. Mas não tem problema, se você ainda não postou o seu, agora é a hora. Vai lá no Instagram, posta seu desenho com a hashtag Fala Lino, que no próximo Fala Lino que estiver aqui eu vou trazer o seu desenho para me falar aqui quais são os pontos positivos e os pontos negativos para você melhorar. Tranquilo? Então é isso aí, se você não me conhece, né? Se você não me conhece eu me chamo Lino do Lago, eu sou especialista em desenhos realistas e sou criador do treinamento desenhos realistas online. Se você não conhece ainda, esse é o treinamento online que eu criei, que eu ensino você a fazer todos os passos de um desenho realista. Eu te ensino todas as técnicas que eu sei sobre desenho realista. E para você ter acesso a esse curso, basta você clicar no primeiro link da descrição aqui e fazer parte desse curso. É muito simples, basta você clicar lá, adicionar os seus dados e entrar. E mais uma coisa, assim que você entrar nesse curso, você vai ter acesso também a um grupo de WhatsApp junto comigo, onde eu vou estar tirando as suas dúvidas. Beleza? Então é isso aí, se você ainda não postou o seu desenho lá na hashtag Fala Lino, agora é a hora, beleza? Assim que terminar esse vídeo aqui, vá lá, faça sua postagem, porque na próxima semana, quando tiver de novo, eu vou estar aqui trazendo o seu desenho também. Beleza? Então vamos lá. O primeiro desenho aqui, o primeiro desenho aqui que eu peguei foi do Agnael, um desenho aqui de uma menina com uma farda escolar. E a gente vê aqui os detalhes do desenho dele, beleza? Então vamos lá, o primeiro detalhe aqui interessante no desenho dele é a proporção. A proporção tá muito legal e eu não sei se ele utilizou algum método de traço aqui, mas a proporção tá bem legal. Lógico que tem algumas coisas que daria pra melhorar sim, mas a proporção tá muito legal, eu gostei bastante. Então esse aí já é o primeiro ponto, tá? Começa por esse ponto. Um segundo ponto que eu posso dizer é as tonalidades não estão no lugar certo, a divisão das tonalidades também estão no lugar certo. Então tudo isso aí influencia pro desenho dele ter ficado ilegal, tá bom? Agora tem mais coisas, né? O que melhoraria, que sempre tem uma coisa pra melhorar, né? Nesse caso aqui tem várias coisas também pra melhorar. A primeira é a homogenização, né? Tem muito, muito, muito a homogenização do desenho, não tá muito lisa, não tá muito limpa. Olha só, dá pra ver aqui tonalidades, aqui não tá muito, não tá, um contraste não tá muito forte primeiro. E aqui, como não tem muito detalhe aqui nessa região, parece que tá um pouco sujo. Quase essa tonalidade aqui, nessa região do rosto. Pra esse outro lado do rosto parece que é a mesma tonalidade, então isso passa a impressão de que o rosto não tem muita curva ou então tá sujo. São algumas manchas que estão no lugar errado. E a gente vê também, né, alguns pontinhos, olha só, a gente vê pontos aqui, vê ponto aqui também. Onde mais? Nós vemos muito papel de fundo, tá? A gente vê muito, muito tracinho com o branco do papel de fundo, como aqui no cabelo, você vê vários tracinhos assim. Que era pra ter preenchido mais e ter feito os pontos luminosos de maneira mais objetiva. Mas enfim. Uma outra coisa também que eu ia citar, que eu posso citar aqui é esse detalhe na pálpebra. Ficou aqui esse pontinho branco, ó. Não sei se vocês estão conseguindo olhar. Isso aqui tá parecendo que a pálpebra dela tá muito grande. No caso tá muito grossa, né, e aí provavelmente não ficou igual a imagem referência. Não sei qual imagem referência ele tava utilizando. Mas nesse caso não ficou igual, provavelmente, a imagem referência dele. Uma outra coisa é a divisão entre as tonalidades. No caso, hard edge. Olha só. Aqui deveria ter uma divisão mais centrada, porque tá meio que um degradê indo dos dedos pro cabelo. Olha só. Do dedo pro cabelo tem um degradê. Então não deveria ser assim. Deveria ter uma divisão, né, uma divisão bem feita. Uma divisão lisa. Entre uma divisão, né, bem mais complexa, né. Entre o cabelo e o dedo. Não deveria ser um degradê. E dá pra ver que ele vai escurecendo aos pouquinhos pra lá. Então essa é uma outra coisa que eu mudaria pra ficar melhor ainda. E também detalhes da mão. Não dá pra ver muitos detalhes aqui na mão. Como as dobrazinhas curvinhas aqui. As expressões da mão. A parte de trás também não tem muita coisa. E assim por diante. Outra coisa que eu melhoraria nesse desenho também é a tonalidade. As tonalidades estão todas no lugar certo. O que deveria acontecer era ter mais contrastes. Por ser mais. Se a gente olhar o desenho como um todo. Tá parecendo que o desenho tá quase, tá praticamente da cor do papel. A pele dela tá da cor do papel. Se você olhar aqui a testa e o lado de fora. Você vai ver que está praticamente a mesma cor. Então isso eu melhoraria também. Pra isso galera. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Basta vocês escurecerem mais a região escura. E aí consequentemente vocês vão também escurecer mais a região clara também. E assim ele vai ganhando uma tonalidade melhor. Beleza? Então esse aqui é o desenho do Agnael. Muito obrigado por ter mandado cara. Muito feliz que você tenha mandado seu desenho. E o próximo vai ser você que estiver assistindo também aí. Eu quero ver o seu desenho tá. Lembrando que precisa ser de realismo. Pra que eu possa trazer pra cá pro canal. Então o próximo desenho que eu tenho aqui. É do Samuka. Samuquinha Arte. É ele dele fez um desenho né. Que é um desenho que eu fiz aqui no canal. E também já ensinei alunos meus a fazer. E olha só. É um olho né. Um olho com uns pedaços aqui né. Uma mecha de cabelo caindo por cima do rosto. Eu gostei bastante do desenho dele. Mas aí se a gente fosse ver pontos pra melhorar. A primeira coisa é que o desenho ainda tá muito escuro tá. É uma outra coisa também que eu posso falar. É que no desenho. Os pelos no desenho realista. Devem começar fino. E terminar fino. Ele deveria ser da seguinte forma. Deveria começar fino. Engrossar. E terminar fino outra vez. Assim são os fios. E dá pra ver como o cabelo dele. Aqui ó. Os fios da sobrancelha. São grossos. Começa grosso. E termina grosso. E assim não parece pelo. Parece uma outra coisa. Mais grossa. Como por exemplo. Um fiapo. Ou alguma coisa do tipo. Então pra aparecer pelo. Precisa começar fino. E terminar fino. Beleza? Pra poder trazer um aspecto mais realista pro desenho. Uma outra coisa é que tá muito simétrico. O que é simétrico? Tá muito. Tá como se fosse uma engrenagem. Entendeu? Tá uma coisa muito industrial. Por exemplo. Certinho. Os tracinhos certinho. Na mesma posição. Do mesmo jeitinho. E nunca ou nunca né. Os pelos vão ser desse jeito. Porque a menos que a pessoa tenha penteado né. Os pelos da sobrancelha. Então. O que é legal de se fazer. É fazer uns pelos mais né. Sem sentido. Um sentido lógico pra algum lugar. Pra esquerda. Pra direita. Mas uns pra cima. Outros um pouco pra baixo. E assim por diante. Pra não ter muita regra. Assim fica mais realista. Os pelos. Então fica a dica pra vocês aí. Que desenham pelos também. A mesma coisa fica pro cabelo tá. O cabelo deve iniciar grosso. E terminar grosso a ponta. Bom. Deve começar fino. E terminar fino a ponta. Pra aparecer um cabelo melhor tá. E nesse caso. Esse cabelo aqui também. Deve melhorar nisso. Mas ele fez alguns aqui. Olha só. Essa região aqui. E nessa outra. Os pelos do cabelo. Ficaram mais finos. E ficou bem legal. Então. Show de bola. Essa parte aqui já melhorou. Uma outra coisa. Que eu melhoraria aqui. Nesse desenho. É. A divisão aqui. Dentro da iris. Olha só. Ele fez um hard edge. E deveria ser. Soft edge. Se vocês viram sobre isso. Eu falando no canal. Eu tenho uma dica aqui de desenho. Procura aqui no canal. Que eu não lembro exatamente o nome. Eu acho que é dica de desenho. Dá uma olhada lá. Que eu vou passar essa dica pra vocês. Tá. É. Aqui seria mais um degradê. Saindo da região escura. Pra região mais clara. Debaixo da iris. Mas aqui tá uma divisão bem clara. Que uma divisão bem feita. Entre a região escura. E a região clara. Beleza? Então se você quiser. Se quiser. Ajuste aí Samuquinha. Vai ser bem legal. Então. Eu espero que você. Você tenha gostado aí. É. Dessa dica que eu tenho dado pra vocês. Aqui no desenho do Samuquinha. E se o problema de vocês. Também tiver relacionado a isso. Vocês podem também. Fazer nos seus desenhos. Tranquilo? E o próximo desenho que eu vou trazer aqui. É um desenho um pouco mais elaborado. E é um pouco diferente. É realismo. Porém. É feito. Porém. Ele é feito. Eu tava só ajeitando aqui. É. Porém. Esse desenho aqui. Ele é feito com. Com caneta. Olha só. Realismo. É. Com caneta bique. Eu não sei se a caneta é a bique. Mas. É um tipo de realismo muito legal. Não sei se vocês já tentaram. Eu já tentei fazer. Desenho realista. Eu não gostei muito do meu desenho realista. Com caneta bique não. Mas eu vou fazer alguns ainda também. Então esse aqui. É o Alex Lima. Alex Lima. Muito legal. Cara. Eu gostei muito do seu desenho. Tá lógico que teria coisas pra melhorar aqui. Como principalmente né. É. O escurecimento né. Pra poder não ficar aparecendo papel de fundo. Ou a mesma cor do papel de fundo. Nas regiões claras. Mas o desenho no geral. Tá muito legal. Se eu fosse melhorar algumas coisas né. É. Eu poderia falar. No caso se tratando de desenho realista. Não é como desenho. Que desenho. Só existe desenho realista né. O que muda ali. É a maneira que ele criou com a caneta bique. Mas desenho realista em geral. O que eu faria. Era. Deixar mais claro. O que seria essa região. Esse detalhe na testa dele aqui. Se é sangue. Alguma coisa do tipo. Pra poder ficar mais realista. E aí. No caso. Uma coisa muito legal. Nesse desenho. Por exemplo. Esse aqui do lado. É que o contraste. Tá muito bem feito. Por exemplo. A divisão entre a região clara e a região escura. Tá muito bem feita cara. Muito muito parabéns pra você mesmo Alec. Muito legal nisso aí. Nessa questão. É. E o que eu melhoraria aqui. No caso. Era somente mesmo. Escurecer mais ele. Nas regiões escuras. Pra aparecer mais foto. Pra não ficar aquela. Aquela imagem estourada. Aquele claro estourado. Mas no resto. Tá muito legal. Eu sempre gosto de trazer aqui no Fala Lindo. Um desenho mais elaborado. No terceiro desenho né. Pra poder inspirar a galera. E esse aqui é um desenho aí. Que dá pra inspirar sim. É. Dá pra inspirar sim. Você que tá iniciando aí. No desenho realista tá. E daí dá pra inspirar também. E tentar fazer algum desenho. Algum desenho. É. Com caneta Bic. Beleza. Então é isso aí. Vamos ver aqui. Então é isso aí galerinha. Vai ficar. Vamos ficar aqui nesse terceiro desenho né. É. Eu espero que você tenha gostado. Desse. Desse. Fala Lindo. Dessa semana. Se você quiser aparecer aqui. Como eu já falei tá. Basta. Você postar na hashtag. Fala Lindo. Como eu já falei pra você. Basta você postar lá. Que na próxima semana. Provavelmente o seu desenho vai aparecer aqui também. É muito simples. Basta você ir lá no Instagram. Postar o seu desenho. Com a hashtag. Fala Lindo. Que provavelmente o seu desenho vai aparecer aqui. Beleza. Então se você gostou. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Porque é sempre um prazer. Tá ajudando vocês. A conseguir fazer o seu primeiro desenho realista. E qualquer coisa né. Eu estou aqui pra ajudar vocês. Beleza. Deixe seu comentário. Sobre o que você achou aqui nesse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo desenhista. Um grande abraço. E até mais.